Oi pessoal tudo bem aqui eu falo do Santos E sim A Fonix E pessoal tudo bem aqui eu falo do Santos E seguinte galera Hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês É o The Legend of Zelda Breath of the Wild Show exclusivo para Nintendo Wii U Ou Nintendo Switch No último episódio nós Descubrimos que o nome velho era o Rei De Hyrule Ai esse café está muito bom Vou já ver que o mapa Está aqui indicando que nós temos que ir Por aqui Acho que estou indo ao lado errado Deixa eu ver o mapa Não estou indo ao lugar certo Já descei dessa montanha Ó Foda-se De novo essa câmera cai Deixa eu ver se eu consigo fazer isto Pronto Isto Pronto Eu ia beber um café Galera cheguei agora do trabalho Estou aproveitando Estou aproveitando de jogar um pouco Vamos Vamos agora para onde que for Vamos começar a pegar aqueles pilares Os torres Vamos por aqui Raio Kindle Raio Kindle Reino Raio Não tem nada de Especial Opa O que é isso? Uou Sou esqueleto Amiguinhos Eu sou o Sérgio O que é isso? Quem é o rapazes? Lembre de mim Oi Vocês vão ter o mau momento Bichos ruins E aí E aí E aí E aí E aí e aí é a galera deixa eu fazer uma coisa de dificultar inimigos depende ou uma música estranha que era do quando a peça que é baú mas temos o rosto de albert e expost ruins foda-se que eu tiro é dano essa foi fácil, mas um pouco difícil né ah, aquilo é slime olha o slime galera, nós tivemos que escutar o que foi isso? olha, foi a bandeira olha, vamos lá O vento guia-tu O vento guia-tu O vento guia-tu aqui tá complicado mas se vocês sabem como de como é que vamos ali ó lá para aquele coisa se você chave escreve aí nos comentários e bora peguei para pintar E aí ó a E aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Esse pão foi uma delícia. Galera, se vocês não tiverem ouvir nada da televisão, eu não ouço o que é que é do meu irmão. Tá ali a torre, vamos aproveitar e tirar pra lá e pegar o nosso coiso. Obrigado. Eu tenho uma hora de lutar, boss. Vou lutar esse aqui e o do 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 do. Oh. Opa. Opa. Oh, shit! Filha da mãe! Isto me dá um trauma, galera! Filha da mãe! Oh, shit! Desculpa! Oh, fuck! Eu não tenho nada! Não dá nada! Vou já comer maçã! Oh, mano! Partiu! Não! Não tenho feito isso! Ai, mano! Tu... 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 Mano, não tem que atirar uma coisa! Tem que um arco! Não dá o arco! Tem que dar o arco! Foda-se! Não funciona! Não funciona! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vai se deixar o jogo ruim. Jogo ruim. Super, 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 super. Quero saber. Aqui naquela caixa. Um simbol bom. Que vai. Tchau. Tchau. Foda-se. Atira Deixa aqui pegar mais vidas Temos que chegar Aquela torre Mas como que eu vou fazer isso Ah, pois é Trisano isto Estou que lhe Four Olha Estou aqui E já Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não está descansando nada. Você ficou todo dia aqui. Conecta. Conecta, por favor. Vamos lá. 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 Vamos lá.